Uma paciente de 37 anos que testou positivo para a covid-19 duas vezes em um intervalo de quatro meses é o primeiro caso confirmado de reinfecção por coronavírus no Rio Grande do Norte e no Brasil inteiro. No final da manhã, a Secretaria de Saúde apresentou os detalhes da investigação. No início da tarde desta quinta-feira, as autoridades de saúde do estado e município deram mais detalhes sobre a primeira reinfecção pelo coronavírus no país, confirmada pelo Ministério da Saúde. Trata-se de uma mulher de 37 anos, médica que reside em Natal, mas que também trabalha na Paraíba. A Divisão de Vigilância em Saúde da capital monitorou o caso desde o início. Desde o mês de outubro, onde a nota técnica do Ministério da Saúde estabelece uma importância para a duplicidade de casos, ou seja, aqueles casos que foram notificados mais de uma vez com a sintomatologia, o município de Natal, através do CIEVES, tem acatado essas notificações e trabalhado a investigação domiciliar, ou seja, o acompanhamento desse paciente, o acompanhamento dos contatos, a importância do envio das amostras para o laboratório de referência através do estado, através do LACEN estadual. A identificação do então possível caso foi realizada após um trabalho em conjunto dos governos do Rio Grande do Norte e Paraíba, com o envio de exames RT-PCR para análise no laboratório Feucruz, referência nacional. Foi constatado que a paciente apresentou duas linhagens diferentes do vírus. A primeira infecção aconteceu no dia 23 de junho e a segunda confirmada no dia 11 de outubro. Nos dois casos, a paciente apresentou apenas sintomas leves. Esse é o primeiro caso confirmado e aceito no Brasil pelo Ministério da Saúde, justamente porque seguiu todos os protocolos internacionais de ter dois RT-PCRs que identificam partículas do vírus, e feito sequenciamento genético para comparar os dois e demonstrar que eram linhagens diferentes. A Secretaria de Saúde do Estado segue monitorando outros possíveis casos de reinfecção. No estado do Rio Grande do Norte, ao todo foram nove casos notificados até a presente data, um caso confirmado. Nós temos três casos que, infelizmente, não é possível proceder com a investigação, porque as amostras não estão disponíveis, não estão viáveis, e os outros cinco casos eles seguem a investigação. A coletiva de imprensa também serviu para as autoridades de saúde do estado comunicarem uma marca importante. Hoje, o Rio Grande do Norte atingiu mais de 100 mil casos confirmados da Covid-19. Exatamente 101.209, segundo o último boletim epidemiológico. A CESAP confirmou ainda 2.768 óbitos em decorrência da Covid-19. Seis mortes nas últimas 24 horas. Para o Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, o número de casos pode ser ainda bem maior. Quando nós olhamos para esses 100 mil casos, significa que foram 100 mil casos de pessoas sintomáticas que fizeram testes que deram confirmados. Mas é muito provável que o número seja muito maior do que isso. Existem estudos que chegam a dizer que é 6 vezes maior, 4 vezes maior, e outros estudos, inclusive, publicados, que chegam a dizer que é 14 vezes maior, 10 vezes maior. Então, esse número é muito maior de pessoas que já foram contaminadas no estado. Agora, o número que aparece nos boletins, os números oficiais, são números que foram testados e que deram confirmados. Apesar do número expressivo de casos, o Rio Grande do Norte está com uma taxa de transmissibilidade abaixo de 1, 0,29 no momento. E para reduzir esses indicadores, a população e o poder público precisam colaborar. Serve para chamar a atenção da população, serve para chamar a atenção das autoridades sanitárias, dos setores produtivos do estado, para que a gente preste atenção e que continue mantendo o respeito aos decretos e as medidas sanitárias. O vírus está circulando, a vacinação já está próxima, então a população precisa ter paciência, porque nós estamos cansando do vírus, mas o vírus não está cansando da gente. Então, ele ainda está circulando, ele ainda tem um nível alto de letalidade.